Ô, Temuro, mas o que é isso aqui, gente? A novidade, Hernandes? Ah, essa é a novidade, uma carteira. Essa é a grande novidade. Tô vendo aqui como se fosse uma sala de aula. Senta aqui que eu vou explicar, então. Quer dizer que agora, depois de você ser promovida a orientadora, a conselheira da parte casamenteira, você também... Quase uma santa casamenteira. Uma santa casamenteira. Você agora também é professora. Sim, senta aí que eu vou explicar pro pessoal de casa, só pra eles entenderem. Hernandes, ó... Eu sou o aluno. É, aluno tem que ficar quietinho em primeiro lugar. Senta aí e fica pianinho. Com licença, professora. Senta, Joãozinho. Senta, Joãozinho. A senhora é brava, né? Senta. Tô sentado. Ó, Zé, deixa eu explicar pro pessoal de casa. Pode, pode perguntar. A partir de hoje, uma vez por semana, eu vou ser a professora, demorou, e você vai ser meu aluno. O Zé. Eu sou o Zé, o aluno. Então, preparei essa carteira aqui. O cara de besta aqui sou eu. É você. Preparei essa carteira aqui, ó, com caderninho, com lanchinho. Olha, tem... Como é que chama isso? Gente, não dá. É aluno que conversa na sala de aula. Mas como é que chama isso aqui? Pera. Pera. Banana. Aí você vai sentar e ficar quietinho pra você aprender. A aula de hoje é de português, que eu acho que você precisa melhorar muito o seu vocabulário. O que vai acontecer aqui nesse momento? Vão aparecer algumas palavras aqui na minha lousa digital, ó. Tá vendo? Tô vendo. Você vai tentar adivinhar essas palavras. O que significa? Isso. Tá. Eu fico aqui? Peraí. É, porque eu... O meu professor tá falando que é pra eu ficar aqui. Tá. Vixe! Não, ele não é professor, ele é diretor. É o diretor, é verdade. O professor é você. Jãozinho, ó, psiu. Tá bom. Zezinho. Oi, Zezinho. A partir de agora vai aparecer uma palavra que você vai tentar adivinhar. Tá. Pode aparecer, professora. Tá. O que que é isso aí? O que é retolça, Zezinho? Vixe. Retolça. Vixe. Eu acho que pode ser assim, ó. É... 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 É de Renata. Aí eu podia falar assim, ó, a retolce. Mas você tá falando que é retolça aí? Não sei, não. Que dó, gente. Não sei. Ó, retolça. Presta atenção. Vocês de casa também não sabem o que é retolça. É a corda onde se amarra um balanço. Ah, então amarra um balanço e chama retolça. Você coloca retolça lá e amarra o balanço. Anota no caderno. Ah, então peraí. Retolça. Retolça. Onde você amarra um balancinho. Corda que amarra... O balanço. O balanço. Ô, Zezinho, agora eu queria que você aplicasse... Nossa, professora. Que coisa linda. Eu não sabia, não. Pega retolça pra mim. Ele não vai conseguir aprender, gente. Ele não para de falar. Não, tá bom. Ó, agora eu queria que você aplicasse a palavra retolça. Em uma frase. Tipo, uma frase com retolça. Eu caí da rede porque a retolça quebrou. Olha, ótimo. Gostei. Ou pode ser... O Zé amarrou uma retolça na árvore do quintal. No quintal. Vixe! Olha só. Olha só. Você gostou? Eu tô indo bem? Eu acho que vai levar uns cinco, porque ele não adivinhou, mas a frase foi boa. Foi boa. Foi boa. Próxima palavra. Vai. Na minha louca. Tá vendo? Não preciso nem escrever. Ventrilavada. Ah, professora, essa é fácil. Isso é fácil. Ventrilavado. Ainda mais agora que essa poeira que dá. Olha aqui. Ventrilavado é assim. A gente não tem o ventilador? Aham. Não é? O ventilador. Aí você tem o ventilador e tá tudo empoerado. Aí a pessoa vai lá e lava. O que que é? Ventrilavado. Não tá certo? Não tá certo, Zezinho. O ventrilavado é um cavalo que tem a barriga branca. Que isso? É. Um cavalo da barriga branca. Da barriga branca. E chama ventrilavado. Ventrilavado. Como que isso ficaria numa frase? Ficaria assim. O ventrilavado do cavalo branco tá sujo. Não, tá errado, Zezinho. Acabei de falar o que que é. A barriga, ó. É? Você acha? Uai. O ventrilavado, a barriga dele tá suja. Tá certo, então. Tá certo. O Zezé monta um cavalo ventrilavado. O Zezé monta um cavalo ventrilavado. Tá certo. Tirou cinco de novo. Já tá com dez. Eu acho que eu tô bem. Mas eu vou pôr isso aqui. Como é que é? Ventrilavado. Ventrilavado. Cavalo da barriga branca. Deixa eu ver se você tá escrevendo certinho. Cavalo da... É... Barriga branca? Barriga branca. Ó, ó, ó. Gente, que garrancho. Ô, professora. Vai ter que fazer com uma caligrafia. Professora, demorou. Não tá na hora do recreio? Não, vai bater o sinal ainda. Não tem recreio ainda, não. Eu posso ir no banheiro? Não, tem que esperar o sinal. Não, não... Segura esse xixi. Não posso ir no banheiro? Não. Fazer xixi? Zezinho, presta atenção nessa próxima palavra. Manda, manda que eu quero o que eu quero acertar. Vai. Fazer uma mágica aqui, ó. Já escreveu. Próxima palavra, terceira palavra. Cubico. O que é um cubico, Zezinho? Nossa, cubico. Cubico é assim, ó. Eu lembro, porque na minha infância, eu tinha... Era eu, o Joãozinho, eu sou o Zezinho. Eu, o Joãozinho e tinha o Vico. Às vezes, o Joãozinho não ia. Mas eu ia com o Vico. Eu ia com o Vico. Pra gente... Pra gente brincar. Eu falava, eu vou com o Vico, eu vou com o Vico. Com quem você tá? Com o Vico. Eu tô com o Vico. Mas não é isso, Zezé. Não é não. Foi muito boa a sua resposta. Mas cubico... Você acha que eu não acertei? Ó, cubico é um ambiente pequeno. É um lugarzinho pequeno. Mesmo que um cubículo. É um cubiquinho. É. É mesmo que um cubículo. Nossa, eu não... Como seria uma frase com um cubico? Depois de 50 anos eu voltei pra escola. Com 70 anos eu aprendi o que é um cubico. Meu Deus, você esquecei aqui. O que é? Cubico. Cubico. Ambiente pequeno. Ambiente... Mesmo que cubículo. Pequeno. Pequeno. Então é assim. Se tiver um lugarzinho pequenininho, é um cubiquinho. Cubiquinho. Um cubiquinho. Ah, tô lá. Como seria uma frase? Seria assim... Com a palavra cubico. É... Ó, não cabe mais ninguém aqui ver esse cubiquinho. Tá certo. Ó, poderia ser... Ontem o Zé visitou o meu cubico. O seu cubico. O meu apartamento, que é pequenininho. O seu apartamento, que é pequenininho. Não, tá certo. Tá certo. Vou começar muito. Você gostou, Zé? Gostei muito. Gente, ó... Não tá na hora do recreio, caramba. Eu acho que ele vai levar 2,5. Porque... Olha, Marcelo, que a gente sujeita pra... A letra. Pra ganhar uns trocos. Aonde que eu consigo mostrar aqui? É. Da dólar. Mas eu anotei tudo. Pode mostrar aí. Mas ninguém consegue entender, Zé? Vai pra diretoria. Psicografia, menina. Isso aí é o que quero. Não vai ter recreio. Ó, bate o sinal. Não tem sinal, não? Não tem aquele negócio? Ah lá! Ah lá! Acabou a aula! Acabou a aula, professora. Posso ir? Não, espera. Oh, meu Deus. Você vai ser o último a sair. Você faz muita bagunça. Quase que eu não consegui dar aula. Pelo amor de Deus. Que isso, professora. Não é fácil ser professora. Não é fácil. Hã? Não é fácil ser professora. Não, não é. É complicado mesmo. A senhora ensina bem, viu? Quando eu pego aluno Joãozinho, Zézinho, já sei que coisa boa. É difícil. Ó, bateu o recreio aí, já vou levar as coisas, tá? Então tá. Então valeu. Ô, gente, obrigado. Mas tem que continuar a lição aqui, ó. É. É. É.